Samba Samba de janeiro Samba Samba de janeiro 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 Samba, de janeiro Samba, de janeiro Samba, de janeiro Samba, de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba Samba, de janeiro Samba, de janeiro Samba, Samba, de janeiro Samba